Tem uma sequência de problemas dentro do INCAPER, temos fazendas que estão com suas unidades todas depreciadas, temos laboratórios de extrema importância, parados por falta de equipamentos e por falta de servidores, de trabalhadores. Então, faltam pontos que cabem propriamente ao Estado para se executar a ação no seu dia a dia e falta também apoio desse Estado a um funcionário que ele tem, que é um servidor público, que é quem de fato vai fazer acontecer a ação do INCAPER. Então, a nossa resistência, sobretudo nos últimos dois anos, foi a manutenção desse escritório local, era a permanência de gestores no município representando o INCAPER. Então, conseguimos. Isso foi um ganho que a CIM teve, foi na nova reestruturação do INCAPER, manter essas unidades locais, que é fundamental para o serviço prestado pelo INCAPER, que é a educação não formal, continuada, que é a pesquisa, que é propriamente a extensão rural, que transforma vidas, a extensão rural transforma vidas no interior, não só produz agricultura. Assim, por força de ser uma instituição com estatuto, ela não define ações enquanto instituição, ações políticas partidárias, mas ela tem a preocupação de orientar os seus sócios para se preocupar com a questão política que acontece. Então, assim, se preocupe e pede aos seus sócios para que tenha a devida análise política e o cuidado para, no momento, estar junto com a gente na luta e colocar lá, sim, pessoas que representam e se preocupam com a agricultura, com o rural do Espírito Santo e, sobretudo, com o INCAPER, enquanto uma instituição que pode fazer mudanças nesse desenvolvimento rural. Legenda Adriana Zanotto